Muitas vezes o cliente chega e ele olha uma coisa aqui, ele leva o vendedor para aquele lado, ao mesmo tempo ele olha para o outro. Ele está tão encaminhado com a loja que ele não sabe onde ele vai primeiro. O nosso produto é feito para criar sentimentos nas pessoas, para que o cliente sinta na nossa loja, se sinta especial. Aqui a gente tem o prazer de vir todo dia e saber que a gente vai poder oferecer o melhor em produto, qualidade e compromisso para o nosso cliente. A gente também oferece um trabalho muito bacana que são os arquitetos, onde a gente tem toda uma plataforma de um software que consegue mostrar para o cliente como vai ficar a sua casa antes dos móveis chegarem. Ficou curioso? Então acessa aqui o nosso Facebook, o nosso Instagram e venha ter a loja nos conhecer pessoalmente.